fala pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal cara das muambas e olha o que chegou hoje pra mim o upgrade aqui para o canal ring light super barato inclusive ainda com tripézão de 2 metros vão assistir vão vão conhecer então o pessoal link onde eu comprei vai estar aí na descrição comprei lá na shopping com um vendedor achei o preço super em conta eu paguei né eu não sei quanto vai estar o anúncio no momento que vocês verem mas espero que o preço não mude eu paguei 95 reais tem essa ring light e um tripézão de 2 metros 2 metros e 10 para estar escrito lá e assim vamos conhecer vamos ver se é bom né vou começar aqui pelo tripézão que é mais fácil né eu já abri os produtos para conferir aqui para ficar mais fácil de fazer um box pra vocês e olha só que trambolho achei sensacional achei o preço super em conta pode ir vendedor brasileiro 95 reais um tripézão desse tamanho e ainda vim é com a ring light achei sensacional até porque esse tripézão ele serve para outras coisas aqui ó ele vem assim ó e eu vou deixar algumas fotos também vou fazer um take para vocês depois dele dele montado né em pé total aqui você tem as travas né eu tenho aí no meu celular tem câmera ultra wide né vou fazer um take com a ultra wide para vocês verem ele completão montado porque esse tripézão é muito alto então olha só aqui você consegue fazer os ajustes disso aqui essa parte telescópica do que do tripé né e aqui você tem aquela que os pezinhos dele né estrava aqui também tem outra trava aqui você consegue travar ele pra abrir começo que é tá tá meio durinho aqui mas você puxa aqui ó e aí você empurra essa aqui para cima aquela ali para baixo você consegue ir montando ele aqui ó tá vendo só para colocar aqui né aqui o stand com a gravata meio pequeno dá para ver completo mas bom deixar ele aqui gelado vamos focar agora então na na ring light vamos conhecer ela aqui ver se veio tudo certinho né isso aqui é a caixa né do produto abrindo aqui de cara ela vem em sacada né e ó eu vou mostrar para vocês os acessórios que vem nela e gostei também pelo preço né os 95 que eu falei uma ring light grande achei um tamanho bem bacana e é o primeiro acessório que vem ó isso aqui é é um é uma rosca né ela tem um pino para você rosquear e aqui é uma rosca você colocar pode ser uma câmera é pode ser um acessório ali que tem essa rosca aqui e eu vou mostrar depois os acessórios nela instalados né vem os outros dois acessórios aqui esse aqui é justamente para você apoiar o celular aqui aquele padrãozinho de apoiar celular e aqui vem o esse aqui ele é flexível você vai rosquear ela tem uma rosca aqui dentro para você rosquear esses acessórios ali né e esse aqui ele é móvel não aí ele é fácil de montar né já vou até mostrar para vocês você tira essa rosca aqui ó coloca aqui dentro encaixa essa bolinha aqui e é justamente esse acessório agora que você vai poder deixar o celular na ring light justamente até por isso que ela vai ser um upgrade aqui para o canal né agora vou começar a gravar os vídeos com ela deixar o celular apoiado e ela iluminando o cenário vai ficar bem iluminado bem bacana vamos conhecer ela então que é a grande atração aqui do vídeo né já está aqui de lado e olha só achou o tamanho se você comparar com a minha mão ó grandona ela né aqui dentro ó que você rosqueia os acessórios né que você quiser colocar e aqui é onde você vai rosquear ela no tripé e vem com uma cabecinha com rosca ali para você rosquear é que você coloca acessório aqui é justamente nele você vai deixar seu celular aí como isso aqui é flexível você consegue até posicionar o celular onde ficar melhor eu tô com uma tomada aqui que eu já deixei uma fonte USB do lado vou mostrar para vocês aqui ó e as funcionalidades dessa ring light porque ela tem inclusive esse controlinho aqui ó olha só com quatro botões para você configurar ela entre intensidade de luz e também é a a intensidade e as cores dela né então um corte que vou ajeitar aqui a câmera a gente ver como é que ela é bom pessoal já conectei ela aqui na tomada imediatamente quando você conecta olha só que bonito esse controlinho já acende já uma luzinha para você ver que ela já tá em funcionamento já ele também enrolado aqui e ela tem quatro botões o primeiro aqui que é justamente que fica acesa é o botão do Power olha só liguei ela muito forte a câmera dá até uma ajustada aqui no brilho que ela é bem forte a iluminação dela e dá para dá para você gravar os teus vídeos aí tranquilamente dá até você colocar por exemplo como uma luminária para estudar porque o brilho dela é muito bacana e aí você tem aqui os outros botões para você configurar você tem mais menos e switch e o mais menos né o que a vai reduzindo o brilho esse aqui é o brilho mínimo dela e eu consegui aumentando aqui o brilho dela esse aqui já é o máximo e aqui no switch você tem três opções de cor dependendo da gravação que você quiser fazer se você quiser uma cor mais branca esse aqui é o mais branco né ela tava no intermediário ali esse aqui é o branco mais frio né esse aqui é aquela cor mais quente né meio alaranjada aí que ela tem e esse é a cor que ela ligou né que ela mistura um pouquinho das duas né com o intermediário parece puxado mais para o branco frio eu para gravar eu prefiro esse aqui que é o branco mais frio né eu gosto bastante dessa cor mas é dependendo do objetivo da sua gravação é você escolhe aí o que que mais te agrada né então assim achei produto sensacional muito bacana veio tudo funcionando não veio com defeito tudo tranquilo vamos ver agora ele vamos ver agora ele montadão tripézão lá eu comentei com vocês e olha só pessoal ele aqui montado os e vou deixar aí de lado uma foto para vocês é na altura máxima que nem tá na altura máxima eu coloquei ele na altura razoável para gravar mas eu vou deixar para vocês uma foto dele pois o tripé na altura máxima para vocês verem o tamanho que ele chega né uma coisa bacana que eu queria mostrar para vocês vou colocar aqui vamos porque você quer fazer uma gravação mas não tem um ponto de tomada perto quero usar ele aqui ó tá ligado no meu powerbank olha só e tá funcionando plenamente aqui eu deixei o brilho no mínimo mas eu vou colocar aqui com vocês no máximo pegar o controle aqui ó funciona no máximo não perde potência ó meu powerbank o powerbank da Samsung e ó tranquilo funcionando troca as cores ó desliga opa vamos aí ó então assim muito bacana você consegue usar ele até com powerbank se não tiver uma tomada próxima e olha como que ele fica inteiro montado olha só que bacana então queria mostrar para vocês foi um produto muito bom me agradou bastante uma bela de uma compra então é assim que ele fica montado no tripé inclusive aqui ó o acessório do suporte para o celular que fica aqui no meio olha só que bacana então show de bola bom pessoal esse aqui foi o vídeo né o tripé nem consegue só estão vendo o pezinho dele nem consegue aparecer mas aqui tá a ring light a caixa dela de novo os links vão tá aí na descrição onde eu comprei deixe seu like se inscreve no canal que a gente tá sempre fazendo vídeos bacanas no box de produtos bacanas aí aliexpress shop e um prazer ter você nesse vídeo comenta aí o que você tá achando alguma sugestão de produto e um abraço eu espero ver você no próximo vídeo pessoal falou e aí